No bar que já tem 43 anos, especialista em comida nordestina, Danilo investe numa ampliação. Mais instalações para entrada de ar e espaço claro para o distanciamento. Mesmo fazendo de tudo para atrair o cliente, ele diz que o fechamento mais cedo, às 11 horas da noite, estipulado para evitar aumento dos casos de covid, deixou a situação complicada. Tem gente que não consegue chegar mais cedo e quando chega, passa 10, 10 e meia, já tem que fechar a conta para ir embora. Então esse período de 10, 10 e meia, para muitos bares, no nosso caso, é o auge de venda. Então a gente interrompe esse auge de venda, o cliente tem que ir embora e às vezes não compreende. Então gerou até um transtorno em nossa equipe de atendimento, para poder explicar que tem que ir embora, que é um decreto da prefeitura, é uma ordem. A ocupação dos leitos de UTI em Goiânia estava em 51% na segunda-feira, 57% na terça e na quarta caminhava para ultrapassar os 70%. No estado, os números são ainda mais preocupantes. Toda medida nossa que permita uma determinada atividade com algum grau de cuidado, e neste momento o grau de cuidado, que foi a restrição de venda de bebidas após o determinado horário, eu acho que ela soma. Abrir mão disso neste momento pode proporcionar um aumento do contágio e o aumento do contágio naturalmente vai aumentar a internação e óbito. Com uma semana do decreto de fechamento mais cedo e também da lei seca, os donos de bares e restaurantes acreditam que eles não são os culpados pelos aumentos dos casos de Covid-19. Eles dizem que têm observado que enquanto os estabelecimentos estão fechados, vazios, as pessoas estão se aglomerando em outros locais, sem nenhuma medida de proteção. Abrimos os bares e restaurantes em julho de 2020, e nos meses seguintes, agosto, setembro, outubro, até o mês de novembro, tivemos quedas substanciais no índice de ocupação de leites de UTI e também no contágio do Covid-19 em Goiânia. Só após as eleições municipais, festas de final de ano e férias, é que houve esse repique do Covid. As pessoas não estão se isolando mais, então o bar, o restaurante legal, formal, ele passa a ser um aliado da pandemia, porque se você fecha o bar, as pessoas vão se aglomerar em um lugar que não tem fiscalização nenhuma, que é muito mais difícil o poder público fiscalizar. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, já adiantou que não é a favor do fechamento total. Mas, no entanto, os horários de funcionamento dos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas foram tema de uma reunião nesta quarta-feira, com o objetivo de pôr em prática novas medidas. Os representantes dos bares e restaurantes apoiam uma flexibilização para o setor funcionar mais tempo. Nós viemos, na realidade, de posse dos números do município de Goiânia, solicitar ao prefeito que revogasse o decreto anterior. Mas ele, muito cauteloso, nos sugeriu e nós acatamos uma flexibilização do horário para bares e restaurantes até a meia-noite e para lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas até as 23 horas. ajudando bastante a fechar as contas no final do mês.